Música De forma que no mundo está, quando um mês nem falem Jura em China, não tá ama pra mão, nunca tem nem merecimento, igual class De forma que no mundo está, quando um mês nem falem Jura em China, não tá ama pa' mó, nunca tem o merecimento God bless God bless a minha irmandade, com verdade e lealdade Eu e os meus rapazes estamos de volta na atividade Eu toco nas ruas, eles estão na rádio à vontade Mas as barras estão-se a espalhar, tipo radioatividade Apanha-me no pátio à tarde, quando estou de volta à cidade Ou a dar voltas no meu yard, a matar aquela saudade Cause it's fun over everything, I mean everything Por que der e vier, por eles, adulto everything God bless my family, toco a fé me vi Não custa perder alguém, descanso em paz, dia Emily Quando eu digo family, os amigos estão lá incluídos Verdadeiros amigos, estou comigo nos mentos mais fodidos E o resto boy, o resto é água Estão cá quando é para rir, mas logo a abrir não toca a mágoa O vosso love é sour, tipo toca lawe Ganhar respeito e power, até chegar a minha hour Tu não passas de um coward, falas muito cálido Porque eu não estou de viagem, mas eu já vos fiz a mala Pick up my brother Howard, slick pin, vídeos à paluncha A vossa cena é murcha, tocame bitch, tipo fruncha Deus abençoe quem está comigo, na miséria e no perigo É que no dia que safarmos o fruto é para ser dividido Broda, eu divido contigo, nem controlo, eu não dou importância Eu confio no meu círculo, entre nós nunca houve ganância Do resto mantenho distância, detesto quem tem arrogância Sou um mestre desde a infância, de mestre metem-te na ambulância Da gás mete outra mudança, estão prontos para a mudança Rebelo deste puto, eu não tenho grupo, eu tenho uma aliança Vamos estar na lembrança, quem espera sempre alcança Mas depois não fazem nada, mas querem encher a pança Eu assumo a liderança, sou assim desde criança Tô pouca confiança, mas respeito a minha herança De forma que no mundo está, eu não mexo e nem falem Jura em China, não tá ama pra morro Nunca tenho merecimento, God bless De forma que no mundo está, eu não mexo e nem falem Jura em China, não tá ama pra morro Nunca tenho merecimento, God bless Bless God bless 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 Bless